Oh menina, cuida do jardim pra borboleta voltar e não ter mais que correr e só ter tempo de sonhar pra sempre. Menina flor que ama o sol, chora quando a noite vem e agradece o coração que tem. Ela merece tanto, ela é tão grande que nem percebeu que um sorriso seu, transparece sabor particular. Ela que navega por rosas, vermelhas, raras e dos beijos previsíveis e avança ao acaso, pronta pra voar pelo incondicional. Ela é tão bonita que eles a ressuscitarão, por isso cante menina que o mundo gira mais leve e toda a gente percebe que tens o dom de encantar. Cante que a vida é ciranda e saia de renda, é pra roda da vida que nasce criança, ainda é ponte, casa e flor. Ela merece tanto, ela é tão grande que nem percebeu que um sorriso seu, transparece sabor particular. Ela que navega por rosas, vermelhas, raras e dos beijos previsíveis e avança ao acaso, pronta pra voar pelo incondicional. Ela é tão bonita que eles a ressuscitarão, por isso cante menina que o mundo gira mais leve e toda a gente percebe que tens o dom de encantar. Cante que a vida é ciranda e saia de renda, é pra roda da vida que nasce criança, ainda é ponte, casa e flor. Cante que a vida é tão grande que a vida é tão grande que nem percebe que nem percebe que tens o dom de encantar. Cante que a vida é ciranda e saia de renda, é pra roda da vida que nasce criança, ainda é ponte, casa e flor. Ela merece tanto.